Eventos alusivos à Semana da Alimentação aconteceram em todo o Rio Grande do Sul. Em Campos Borges, o ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus recebeu grande público interessado em refletir sobre a qualidade da alimentação nas famílias e compartilhar experiências. Mais de 200 pessoas de 15 municípios participaram no dia 14 de outubro em Campos Borges do 3º Fórum Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar do Alto da Serra do Botucaraí. O evento é alusivo à Semana da Alimentação e acontece de forma itinerante entre esses municípios. O objetivo é promover a discussão e a reflexão sobre as questões relacionadas à segurança e soberania alimentar, trazendo elementos para que as pessoas que participam do fórum possam ser proativas na questão da garantia dessa segurança alimentar, buscando não só o conhecimento, mas a prática de ações que possam ajudar nesse sentido, de que se promova essa segurança e soberania alimentar dentro da propriedade, mas também nos espaços públicos, através do uso das políticas públicas de comercialização e de divulgação dessas ações. A programação iniciou com a palestra da nutricionista Kellen Azambuja, que falou sobre nutrição consciente. Lembrando, então, as pessoas despertando que tudo o que nós nutrimos, tudo o que nós levamos para dentro, interfere no nosso jeito de ser, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa disposição. Então, uma nutrição consciente, ela possa ser ainda organizada, então eu vou ter em casa aqueles produtos para me nutrir, natural de preferência, então eliminando produtos, isso tudo traz um outro viver também. E principalmente, estando atento às emoções, sensações do dia a dia, então, eu estou comendo porque eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou precisando de um doce, como é que é isso? Eu consigo perceber como é que o meu organismo funciona ou não? Então, é despertar as pessoas para esse poder de trabalhar a causa do problema e não mais medicar, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Não, por que isso acontece? Com qual frequência, em qual época do ano, qual fase da lua isso está me acontecendo? Então, todas as intervenções, quando a gente passa a prestar atenção no modo de viver, estar no momento presente, modifica toda a nossa dieta, toda a nossa estrutura energética das nossas células e a gente deixa de perder saúde e passa, então, a viver bem nutridos, como eu digo. Durante o dia, o público prestigiou apresentações artísticas, oficinas sobre alimentação saudável e troca de sementes imudas crioulas. Os participantes também puderam adquirir produtos da agricultura familiar e de artesãos do município de Campos Borges. A programação ainda contou com a apresentação de relatos de experiências sobre o Vale Verde, do município de São José do Erval, e o Vale Feira, do município de Vale Verde. Ambas as iniciativas visam valorizar a agricultura familiar e incentivar o consumo destes alimentos pela população urbana. Para a agricultora Rosane, do município de Boqueirão do Leão, valeu a pena sair cedo de casa para participar do evento. Foi porque a Imater convidou que tinha esse evento, que é da agricultura familiar, e a gente está nessa realidade, a gente vive isso na nossa comunidade, lá em Boqueirão do Leão, e eu fiquei muito feliz chegando aqui e vendo os depoimentos das políticas públicas, e são políticas públicas criadas dentro da comunidade, dentro do município, então não é nada que vem de cima para baixo, é aqui a comunidade que está desenvolvendo, a comunidade que está se adaptando, é uma nova realidade que é preciso da feira do produtor, a valorização do vale, feira, Então, assim, a gente está nessa realidade, a gente está nessa vida, a gente precisa ter reconhecimento, a gente precisa se fortalecer. E que bom que tem entidades como a Imater, como as Secretarias Municipais de Agricultura, Assistência Social, que nos valorizam e nos fortalecem dentro das nossas comunidades, fazendo com que a gente viva no nosso interior e viva com qualidade de vida. O que a gente tem sentido dos participantes é que eles têm achado que o tema é relevante, que as informações trazidas são úteis para o dia a dia deles, tanto nas suas casas quanto nas suas atividades profissionais, e que o resultado vai se replicar lá nos municípios, onde essas pessoas vão estar retornando para as suas casas e levando essas informações para outras pessoas, multiplicando esse conhecimento. Então, para nós que estivemos participando da organização, junto com outras entidades parceiras, a avaliação é muito positiva. O que é tão gostoso beber um café olhando o sol nas cenas...